Vamos falar de coisa boa? Hum, assunto muito bacana a nossa entrevista de agora. E, olha gente, eu vou falar de um assunto que eu sou apaixonado, que é uma das coisas que eu vejo quando eu tô em qualquer lugar, ou na rua, ou num banco de uma praça, ou num banco de um ponto de ônibus. É uma mãe amamentando um filho e uma filha. Eu acho que não existe prova de amor maior do que o aleitamento materno. Quem ama, dá o peito. E a gente sabe que isso é o maior alimento possível imaginário pra um bebê. É o mais completo, substitui água, substitui todos os alimentos. É o alimento mais completo, mais perfeito, e vem exclusivamente da mulher, da mãe. É uma coisa muito importante, muito nobre. E essa semana, pra quem não sabe, é a semana mundial do aleitamento materno. Uma semana pro planeta, não só pra Macaé, pro estado do Rio, pro Brasil, pro mundo. Valorizando o aleitamento materno. Eu tô recebendo aqui a Letícia Pimentel, uma fisioterapeuta em saúde da mulher. E veio falar dessa data importante, dessa semana importante de aleitamento materno. E o mote da campanha é proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos. É de todos, de todos nós, mesmo nós homens. É dar valor, valorizar, impulsionar a mulher à amamentação. A família tem um compromisso com isso. É uma coisa, sim, realmente divina o leite materno e tem que ser valorizado. É coisa que vem realmente do coração. Então, deixa eu dar um bom dia aqui à Letícia Pimentel. Bom dia, Letícia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Muito feliz por estar aqui. E como você, eu também sou apaixonada por esse tema, por esse assunto. A amamentação que faz a gente sentir tanto amor é vínculo, né? Vínculo de afeto, de conexão. Isso é culpa de um hormônio que deveria estar impregnado em todos nós, a ocitocina, que é o hormônio do amor, né? E feliz demais de poder falar aqui para toda a comunidade, sociedade macaense, sobre esse assunto, que é tão pertinente e muitas das vezes desvalorizado, né? Sucumbido aí dentro das dificuldades comuns que as mulheres podem encontrar, principalmente nos primeiros dias de amamentação, né? Como você falou, é um ato de amor, sim, principalmente por ser um desafio, né? E enfrentar esse desafio, superar principalmente as dificuldades, tá aí o prêmio do amor, né? De se dedicar, madrugadas a fio, semanas, meses, anos ao aleitamento materno, é de extremo valor e necessidade e para o planeta, né? A amamentação é sustentável, protege o planeta, protege nós, seres humanos, né? Cuida da nossa saúde. A médio e longo prazo, nós temos adultos saudáveis. Então, a gente está falando de uma condição que vai projetar aí uma sociedade saudável e protegida de muitas doenças. Eu sou testemunha viva porque eu tenho um neto de um ano e três meses e continua no peito. Dá até os parabéns para minha filha Natália, que é uma mãezona, e continua ainda no peito também com leite materno. Então, quando chega de noite e tal, o calento é o leite da mãe. Então, é bom a gente saber que a gente, a mulher deve levar isso o máximo de tempo possível à amamentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais técnica. O benefício, eu falo que é leite do amor, é leite do chamego, é o leite da vida, mas tecnicamente, quais são os benefícios, a senhora como uma profissional, os benefícios do aleitamento materno para a mamãe e para o bebê. O principal, o meu foco é o bebê, mas diz que é bom também para a mamãe. Fala tecnicamente o que seria o benefício, Letícia Pimentel. Então, o benefício é para o binômio, mãe e bebê. Eu poderia estender isso, como eu falei, para o planeta, onde a gente vai estar preservando fontes naturais. Enfim, mas em relação à condição de benefício à saúde da mãe e do bebê, nós já sabemos que diminui a mortalidade materna e infantil. Imagine, aumenta o coeficiente emocional e intelectual dessa criança. Nós já temos estudos que mostram um adulto que foi amamentado, que ficou ali na dedicação da mãe para esse aleitamento materno com o coeficiente emocional e intelectual elevado. Controle de peso para a mãe e para o bebê. Proteção contra doenças maternas. Nós temos aí, em relação também ao câncer de mama. Nós temos um transporte de imunoglobulinas, de células de proteção, de defesa. A mulher é capaz de transmitir para esse bebê códigos imunológicos importantes. Em relação ao COVID, que a gente também pode aqui falar, a mãe consegue, vacinada principalmente. Graças a Deus, nós conseguimos alcançar isso para as mulheres que amamentam, né? Elas estão sendo vacinadas, elas têm o direito à vacina como grupo que está amamentando e podem passar também essa proteção para o bebê tendo sido vacinadas. Ah, o que a nossa fisioterapeuta está falando, gente, a Letícia, é que você, mamãe, você tomou a vacina do COVID. Você, automaticamente, através da amamentação, você está colocando anticorpos no seu bebê. Então, é mais ou menos uma vacina para o bebê. Perfeito. Via o leite materno, não é isso? Exatamente. Resumidamente, é isso. Exatamente. Exatamente. É bom lembrar que a amamentação não é só uma necessidade nutricional, mas também imunológica e afetiva, né? E, inclusive, sobre o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno, trazendo aí a fala sobre proteger a amamentação, uma responsabilidade de todos, a gente fala sobre o que pode ameaçar o aleitamento materno, né? Em se tratando de uma necessidade afetiva, imunológica, o bebê vai ter necessidade de estar próximo da mãe, de sugar, de estar no seio materno. Então, a gente fala sobre proteger a amamentação, evitando que o bebê seja oferecido para esse bebê outros veículos, né? De suporte para essa necessidade de sucção. Então, chupetas, né? Substitutos desse aleitamento materno, material que pode comprometer esse vínculo, a gente precisa ficar muito atento. O bebê precisa sugar, ele tem uma necessidade afetiva de estar no seio materno. Mas, Letícia, agora eu vou deixar você meio enrolada agora. Ai, 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 vai lá. Vou deixar você meio enrolada. Mas a mãe que tem dificuldade de amamentar, a mãe que sente dor nos mamilos, que aquilo machuca, que fere ela, que aquilo para ela é um desespero e ela não aguenta amamentar, tem algum caminho para isso? Pode ajudar essa mãe? Ela tem o amor, ela quer fazer, ela quer amamentar, mas ela tem uma sensibilidade nos seios danados, aquilo para ela está sendo um verdadeiro inferno na amamentação. Existe um caminho para isso? Existe, existe sim. Perfeito essa colocação. Zezé, quando a gente fala de amor... Não é falta de amor, né? Não, é falta de amor, definitivamente. Quando a gente fala... Ela tem uma sensibilidade naquele lugar. Exatamente, exatamente. A amamentação transcende essa condição física de só colocar o bebê no peito e mamar, e sugar. Algumas mulheres apresentam, sim, dificuldades estruturais, e existem muitos profissionais que podem avaliar e acompanhar. Cada bebê tem uma característica. A mulher, às vezes, pode ter mais de um filho, e às vezes deu certo com um, não deu certo com o outro. Existem profissionais que podem avaliar, entender essa condição da amamentação dessa criança, deste filho em especial, avaliar a criança, avaliar a postura da mãe ao amamentar. Existem vários contextos que envolvem essa amamentação, né? Contextos que podem ser avaliados fisicamente e adequados. Então, a amamentação precisa ser adequada. Ela não pode ser um sofrimento para a mãe, definitivamente, né? Ela pode incomodar, tem um período de adaptação, mas ela precisa ser avaliada, porque isso, inclusive, põe em risco o tempo de aleitamento materno. É óbvio, né? Se ela sente dor, se está machucando, ela vai deixar de fazer essa ação necessária. Ela não vai querer. Então, para isso, muitos profissionais devem estar atentos, e é onde a rede de apoio também precisa ser muito solícita para avaliar, encaminhar, né? Existem profissionais consultoras de aleitamento materno na nossa cidade, inclusive, e a gente pode avaliar, entender esse contexto, entender por que machuca, por que dói. É bom lembrar que a amamentação vem junto com o puerpério, né? Um local aí pós-gestação que tem muitos envolvimentos emocionais também que podem comprometer a amamentação. Isso tudo é avaliado por um profissional capacitado. Outra pergunta. Um bebê deve ser amamentado até que varia da criança ou tem, assim, um tempo normativo de permanência de amamentar? Quer dizer, até quando uma criança deve ser amamentada? Então, pela Organização Mundial de Saúde, nós temos a orientação de aleitamento materno exclusivo, né? Sem nenhum outro alimento, sem água, sem chás, sem nenhum outro alimento, até os seis meses de vida. A partir dessa idade, vai acontecer a introdução alimentar e o leite ainda é o principal alimento. A introdução alimentar vem para complementar o aleitamento materno, mas o aleitamento materno continua sendo o principal alimento até cerca de dois anos, conforme essa mulher também está dentro de uma condição, né? E aí entram as políticas públicas de incentivo para determinar a duração desse aleitamento materno. Porque, em geral, essa mulher vai voltar a trabalhar, né? Existem contextos aí que podem dificultar prolongar esse aleitamento materno, que é tão importante. Então, quer dizer, até dois anos. Exatamente. Agora, falando em políticas públicas, por que que Macaé ainda não tem um banco de leite humano? Olha, Zezé, essa é uma pergunta que a gente tem buscado respostas, né? Nós temos, em especial, um grupo aqui de profissionais de saúde, profissionais que defendem também o aleitamento materno, que é o grupo Amor Líquido. E nós temos mantido aí ações, né? Incansáveis ações para ter esse presente para a nossa cidade. Nós merecemos um banco de leite materno. Em geral, em tese, isso não deveria ser um pedido, né? Deveria ser mesmo esse presente aí que a gente está esperando. Precisa de muita boa vontade. Um mês dedicado a essa fala, precisa ser bem cobrado mesmo, esse banco de leite materno, que é algo que a gente já vem há alguns anos, inclusive, desejando para a nossa cidade. A Semana Mundial de Aleitamento Materno, qual é o objetivo dela? Vocês botam algumas interrogações, vocês botam alguns planos, algumas metas. O que vocês gostariam de passar na Semana Mundial de Aleitamento Materno? Veja, a ONU, desculpa, a OMS e a Unicef, Organização Mundial de Saúde, e a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, juntas com alguns países, inclusive o Brasil, todos os anos, né? Nessa semana, criam ações para promover, manter e proteger o aleitamento materno, a cultura da amamentação, né? Em todos esses países. Então, os objetivos são exatamente esses, a gente poder garantir informação de qualidade à população, desmistificando, né? A amamentação tem muita relação com a cultura local, né? Em verdades, mitos, tradições. Então, a Semana de Aleitamento Materno vem exatamente para promover e trazer, né? Esse assunto à tona, a gente discutir questões sociais, questões políticas e garantir que essas crianças sejam amamentadas. Eu trouxe aqui, Zezé, um dado importante de um estudo recente da UFRJ. Eles acompanharam 14 mil, cerca de 14 mil crianças em todo o Brasil, desde 1986 até 2019, quando foi publicado. Ainda é uma prévia, né? Esse estudo é uma prévia. E a gente conseguiu observar uma elevação das crianças, do número de crianças que se mantêm amamentadas, com indicadores de 4 meses, 6 meses e até 15 meses. 12 meses e 15 meses. Nós tivemos um número aumentado de crianças que permanecem amamentadas. Por exemplo, crianças de 4 meses, em 86, apenas 4% das crianças com 4 meses eram amamentadas. Hoje, nós já temos 60% das crianças amamentadas até 4 meses. É bom lembrar que 4 meses é quando termina a licença maternidade, né? Essa mulher precisa voltar a trabalhar e ela faz um desmame, né? Poderia ser prolongado. 60% das crianças hoje no Brasil, com 4 meses, são amamentadas. Isso é um índice ainda muito baixo, mas em crescimento em relação a 86, né? Então, nós precisamos voltar a nossa atenção para manter o prolongamento da amamentação para que a gente possa ter aí, preventivamente, uma população mais saudável. Letícia, minha última pergunta para você. Ótimo. O que a sociedade pode ajudar nisso? Como a sociedade pode pressionar isso? Como a sociedade pode pressionar governos, em termos de política pública, para o aleitamento materno? Como pode pressionar para as cidades todas terem banco de leite? Como a sociedade pode apoiar a mulher para que amamente? E como a sociedade pode, que eu acho que é um intuito maior, proteger os nossos bebês de forma de alimentar mais essa política de aleitamento materno? Olha, Zezé, antes da gente ficar... Claro que existe uma necessidade de cobrança política, né? Social. Mas, antes de tudo, a gente tem que começar dentro de casa, né? É bem possível que você conheça... Você mesmo citou a sua filha, né? Que amamenta. É bem possível que cada um de nós conheça uma mulher que amamenta. Então, se a gente fizer... Tiver o apoio a... Eu sempre falo assim com as minhas pacientes. Apoie pelo menos mais duas mulheres. Duas mulheres apenas. Se a gente fizer essa rede, a gente já consegue alcançar muitas mulheres, né? Mas como? Encorajando mesmo. Porque não é fácil, mas é possível. Então, encorajando. Um copo d'água. Traz um copo d'água para essa mulher que amamenta dentro da sua casa mesmo, né? Providencia um alimento, providencia um local confortável para ela fazer isso. Ela está vivendo ali aqueles minutos de aleitamento materno, um investimento. Para a sociedade. Quando a gente fala que vale ouro, é nesse sentido. Então, se a gente minimamente puder apoiar cada mulher que a gente encontra, né? Existem aí mitos, existe aí uma condição até... Algumas mulheres têm vergonha de amamentar em público, porque existem olhares preconceituosos. Então, são coisas mínimas. Às vezes, a gente quer crescer de cobrar um político, cobrar... Claro que a gente precisa fazer isso, obviamente, mas se a gente fizer minimamente para cada mulher, acho que a gente já vai estar fazendo grande coisa. Que bacana. Letícia Pimentel é fisioterapeuta em saúde da mulher, representante municipal, vamos dizer, do Conselho Regional e Terapia Ocupacional. Letícia, tem algum endereço eletrônico, alguma coisa de informativo sobre isso? Quer dizer, uma mãe que está grávida, hoje, que já vai entrar na amamentação, está se preparando, ela sabe alguma coisa? Tem algum site, algum endereço que pode localizar esse assunto de amamentação, de aleitamento materno? Hoje em dia é muito fácil, nós temos na palma da mão a informação. A Prefeitura Municipal de Macaé está com vários eventos essa semana. Que bacana. Está bem interessante. Exatamente. Existem sites de órgãos do governo, onde a gente também pode estar norteando. E hoje em dia, por causa, inclusive, da Semana Mundial de Aleitamento Materno, a gente está massificando muitas informações acerca dessa função tão feminina que merece o apoio também masculino, criando aí essa rede de apoio. Eu gostaria de afirmar e reafirmar aqui, Zezé, eu sou representante municipal do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o Crefito 2, e como representante, nós do Conselho estamos disponíveis para criar alianças com o governo local, capacitando profissionais nessa área. Nós temos a Câmara Técnica de Saúde da Mulher, onde a gente abre aí uma... tem várias ações também para proteger toda a saúde da mulher, não só na amamentação, mas no ciclo gravídico-poerperal e também na saúde ginecológica, obstétrica. e como representante, como eu falei, eu estou disponível para ouvir os colegas e criar parcerias e trazer capacitações do nosso conselho para a cidade. E como é que localiza Letícia Pimentel? Ah, eu tenho o Instagram, né, Letícia Pimentel. É só entrar Letícia Pimentel? Exatamente. Tenho o meu e-mail também, pimentel.andrade, arroba gmail, e eu fico feliz de ter a oportunidade de falar um pouquinho desse tema delicioso, né? Tema lindo. lindo, e muito obrigada. Eu que agradeço aqui e tenho certeza que vai ser uma forma da gente acalentar e motivar a toda mamãe da importância do leite materno. É bom para você, mamãe, e olha, e é o maior alimento do mundo para esse bebê lindo que você tem. Então, amamentar é um gesto de amor. Bota, bota, bota a parte de coração, é o Barra Malho aí que bateu o coração aqui, Semana Mundial do Aleitamento Materno. Obrigada aí a presença da fisioterapeuta Letícia Pimentel. Muito obrigado. Muito obrigada também. Muito obrigado. couch